Olá, Bernadettes, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje, vamos fazer uma coisa que pode ser para o dia dos pais, pode ser para o dia das mães, pode ser para o dia do avô, pode ser para o dia do cachorro, para quem quiser que seja, entendeu? Hoje a gente vai fazer um porta-cadeta, que pode servir como porta-lápis ou porta-lixa de unha, tá? Isso aqui, eu tive um insight e acabei imaginando, não sei se existe, mas me deu vontade de fazer, achei bonito, achei interessante, achei que é útil, principalmente para as pessoas que estão fazendo aqueles kits home office, tem muita gente fazendo, tenho achado muito legal, eu acho que dá para incluir um desse no kit home office. Então, bora para o vídeo? Bora para o vídeo! Pois bem, é super simples, super fácil de fazer, tá? Então, presta atenção que vai ficar bonito. Eu cortei uma tira com 35 cm de comprimento, tá? Uma tira de Montana, esse aqui é o Montana Prada, que eu estou usando, 35 cm de comprimento para uma caneta Bic, tá? Uma caneta dessa aqui, caneta Bic, ali, tá? Então, aí eu vou pegar uma régua e vou medir de um lado para o outro 14 cm. Aqui, 14 cm. Aqui, 14 cm. E vou virar, ó, assim. Vou virar e vou dobrar aqui, ó, tá? Dobrei. E aí eu vou costurar aqui nas pontinhas, nas laterais, com 3 milímetros, pesponto de 3 milímetros, aquele que eu já ensinei aqui no canal, que vocês sabem muito bem qual é e que tem que tomar cuidado quando vai cladeir, tá? Então, aí, ó, 3 milímetros, vou lá e costuro. E a máquina tranca. Tivemos um pequeno problema com o maquinário, mas já foi resolvido, então vamos continuar. Como eu estava dizendo, virei aqui 14 cm, vou costurar nas laterais, tá? Então, vou costurar bem na pontinha. Lembra... Ah, outra coisa. Eu cortei a tira com 3 cm de largura, tá? Então, você corta com 3 cm. Eu cortei uma com 2, mas eu achei que ficou muito apertado para a caneta. Para tirá-la de dentro, ficou muito apertado. Então, você corta aí com 3 cm. Se for lixa de unha, corta com 2, porque a lixa é mais fininha, tá? Com 2 cm. Olha, isso aqui ficou igual a minha cara. Torta igual a minha cara. Se der na minha cara, a cara não é tão forte, mas... Aí, ó, costura do outro lado, tá? Costura do outro lado. Aí, é que eu estou com cadeira sem rodinha. Aí, eu estou assim, ó, de lado. Tá difícil. Pronto. Hoje tá difícil, mas a gente vai terminar esse vídeo aqui, porque a gente é desses. Aí, agora, já que o universo tá meio estranho, Mercúrio Retrólado, Mercúrio Retrólado, ele que vai... Vocês sabem muito bem para onde, porque eu vou fazer esse vídeo agora. Tá? Ó, aí eu costurei aqui, assim, tá? Tá bem torto. Vocês vão fazer bem retinho na sua casa, tá? Então, presta atenção. Aí, aqui, ó, essa parte que sobrou, tá? Eu vou dobrar, vou medir aqui, ó, uns dois centímetros e vou dobrar, assim, ó. Que é onde vai ficar o meu mosquetão. Esse meu mosquetão aqui, ó, ele é menor, tá? Menor aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar... Dá um... Até estou aqui. Vou cortar... Dá um pique aqui, ó. Até mais ou menos ficar do tamanho do meu mosquetão. Ó, assim. E aí, ele vai ficar assim, ó. Aqui, um ficou diferente do outro. Tenta fazer o máximo possível os dois parecidos, tá? Mas, como aqui eu estou fazendo só para o vídeo, não tem problema. Mas, na tua casa, tu vai fazer bonito, tá? Bem bonito. Ó, aí eu encaixei o mosquetão ali, ó. E aí, eu vou costurar o mosquetão aqui, tá? Então, vou costurar aqui, desse jeito aqui, um... Ó, um gato aqui e... E coloco o mosquetão. Tá trancando. E aí, já está pronto o nosso porta-caneta. Bem bonitinho, bem facinho. Aqui, ó. E a gente pega e encaixa a caneta aqui dentro. Tem que dar uma abertura para ela poder se encaixar, tá? Que o meu... Ó. Olha que bonito. Isso aqui pode pendurar dentro da bolsa, pode pendurar por fora, pode pôr no chaveiro. Isso aqui pode ser por dia dos pais, pode ser por dia das mães, como eu falei. Qualquer coisa, entendeu? Então, eu acho que é bem útil, eu acho que fica bonito, principalmente para colocar junto. Pode dar de brinde para o teu cliente, pode dar de mimo para o cliente, né? Porque eu já falei no vídeo da semana passada, acho que foi o que eu falei, que as pessoas adoram ganhar um mimo. Então, isso aqui, ó, usa o quê? Retalho, tá? E um mosquetão. Retalho, ou seja... Ah, no vídeo do chaveiro aquele, né? Que eu fiz. Então, eu acho que é bem legal a gente dar um mimo para o cliente, porque isso faz com que a gente... Eu não acreditei do que eu esqueci de novo. Isso agrega valor ao... Estou... Estou acreditando que eu... Eu deu bem na... Na mesma... Na mesma palavra. Não acredito. Porque você dando um brindezinho, você acaba fidelizando o cliente. E todo o cliente gosta de ganhar alguma coisa. Todo mundo gosta de ganhar um presentinho. Então, colocar junto um porta-caneta ou porta-lixa, principalmente para a mulher. Mulher usa mais a lixa de unha do que homem. Homem também usa. Eu não uso, mas conheço muitos amigos que usam. Então, eu acho que é bem legal dar esse brinde para as pessoas, tá? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Por mais que seja simples, são... Aqui, né, no meu canal, eu tenho dado ideias para que você faça com que o seu cliente... Que você fidelize o seu cliente. Então, presta atenção nisso, tá? Pode usar, tipo... E a maioria dos brindes que eu estou fazendo, tu usa o que sobra dos materiais. Coisas que você colocaria no lixo. Então, não tem por que você não fazer isso e dar um mimo para esse teu cliente. Então, aproveita esses vídeos para fazer isso para o seu cliente. Para dar um presente para ele. Por ele também estar comprando de você. Porque se ele te escolheu, é porque ele gosta também. Ele quer aquele produto. Então, nada mais útil do que valorizar ele também. Então, aproveita esses vídeos para você fazer esse tipo de presente e brinde. Porque eu acho que vale muito a pena e os clientes vão gostar bastante, tá? Então, esse é o vídeo de hoje, tá? Mais uma vez, espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, comenta e compartilha, tá? Mostra para as amigas. Compartilha nos grupos com as suas amigas. Fique à vontade, tá? Lembrando que os materiais que eu utilizei aqui são da Personal Art. Então, se você quiser adquirir este material. Principalmente o Montana Prada. Que foi o que eu usei aqui nesse vídeo de hoje. Você acessa o site www.personalart.com.br E, utilizando o meu cupom de desconto Rafa Bernardes. Você tem 5% de desconto em toda a tua compra, tá? Então, é um descontão bem legal. Principalmente para frete, já ajuda bastante. E é isso. Ah, obviamente, não me deixe de seguir lá no Instagram, tá? Rafael Bernardo 710. Para você ver as minhas babuzilhas, os meus lançamentos, as coisas que aparecem por lá. Sempre tem dicas e afins. Então, aproveita. Te vejo lá. Te vejo por lá. Te vejo por aqui. Te vejo também nas redes sociais da Personal. E é isso, tá bom? Beijos e até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.